Salve tropa, beleza? Bom, vejo que muita gente não está conseguindo jogar com o mod menu da Belara. Porém ele está funcionando 100% e muito bem. Então eu vou ensinar a vocês a como baixar passo a passo para quem ainda tem dificuldades, ok? Se puder se inscrever no canal para dar uma força e já deixar aquele like para funcionar tudo certinho, bora para o vídeo. Bom, o primeiro passo tropa, vocês vão baixar o Free Fire pela Play Store normalmente. Agora vocês vão entrar nos 3 links, que deixarei aí na descrição. Ao entrar vocês vão apertar em Download. Vocês vão fazer a mesma coisa com os 3 links. Após isso tropa, vocês vão baixar os e-archiver na Play Store. Entrando nele, vocês vão até Android, ou BB, entram nesta pasta aqui, e apaguem este arquivo. Próximo passo, vocês vão voltar duas vezes e vão ir em Downloads. Aqui você vai procurar por este arquivo, cheio de letras e números. Vocês vão segurar, nem apertar em Copiar. Vão subir e voltar. Vá em Android, ou BB, e coloca dentro da pasta Free Fire. E aí Agora vocês vão voltar, naquela pasta do Free Fire, e vão renomear e colocar o número 1. Agora você vai desinstalar seu Free Fire. Agora vocês vão instalar o mod menu e o fixo update. Vão no navegador que vocês baixaram, vão em Downloads, e instale o mod e o fixo update. Ah! Agora voltem na pasta do Free Fire, e no Z-Archiver, e renomeiem para como estava. Ah! Agora abra o fixo update, vai em Login Permitir, Login de novo Permitir OK. Usuário e senha é Belara. Marca a caixinha e entra. Aperta em OK. Agora vão nos três pontinhos ali em cima e vai em Fix Update. E Agora vocês vão em Open Game, dê OK e apertem Open de novo. Agora o jogo vai abrir. Dêem todas essas permissões que eu dei. E o usuário é Belara e na senha também. E o usuário é Belara e na senha também. Música E se inscrevam para eu trazer mais vídeos para vocês. Até mais tropinha, tamo junto, fui.